Pessoal, eu achei que eu tinha feito um vídeo sobre esse filme, mas na verdade não fiz, então vamos lá. Eu assisti a Superfêmia, da Vera Fischer, gostei bastante, não supera o que eu gostei mais do Anjo Loiro, a gente tem até disponível aqui no canal esse filme inteiro. A Superfêmia é aqueles filmes, assim, totalmente anos 70, assim, querendo ir para os anos 80, ele é de 73, mas tem um pouquinho ali de começo de porno chanchada, né? Mas, gente, sério, é um filme muito engraçado, muito, é bem característico, a Vera Fischer tá lindíssima, muito, muito bonita, e a ideia do filme, para a época, é muito engraçado, que eles querem desenvolver um anticoncepcional masculino, e eles estão tentando mostrar como que isso pode ser bom para os homens, né? Porque sempre se teve esse problema, assim, de que as mulheres que deveriam se cuidar e os homens não, e esse filme veio para tentar, né, brincar com um pouco dessa polêmica, e por que, que que os homens iriam ganhar, né, se eles tomassem essa pílula. Então, eles tentam fazer uma... Tudo muito bom, muito engraçado, o Peri Salles tá um sarro aqui, como um tipo de guru, que pede coisas absurdas, e ele que consegue encontrar essa Superfêmia, porque o trabalho dele era encontrar a mulher perfeita que iria fazer com que os homens quisessem tomar essa pílula, né? Então, é um filme muito louco, muito engraçado.